Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e desta vez trazendo ele o World Bus Driving Simulator para os mais chegados WTDS rapaziada. Para quem não sabe, é um jogo desenvolvido pela Dynamic Games, ele tem também o World Truck Driving Simulator, mas hoje, em específico, hoje, trazendo mais um jogo de ônibus top. Só que, porém, galerinha, esse jogo aqui é um pouquinho pesado, ele pesa em torno de 570 e poucos MB, eu não sei bem certinho porque eu não olhei, 500 e pouquinho. E, rapaziada, o jogo é top, jogo de ônibus rodoviário para seu Android, galerinha, seu Android é top, 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 galera. Se você não for inscrito, convido vocês aí a estar se inscrevendo aqui no meu canal no YouTube, se inscrevendo no canal, ativando o sininho que é muito importante. E se você gostou mesmo do meu trabalho, galerinha, deixa aquele likezão para fortalecer nós e vamos para o vídeo, galerinha. É o seguinte, galera, aqui, ó, você pode ver, ó, temos garagem, aqui é a garagem do jogo, que é muito da hora, tá? Porém, galera, eu sou iniciante, eu sou novato, então, sou novato. Aqui temos o primeiro ônibus, temos vários e vários e vários ônibus para você curtir aí, galera, ó. Eu vou passar aqui, ó, eu vou só mover aqui, ó, ó, tudo isso é ônibus, galera, eu tô com esse ônibus, não, não tô com esse ônibus, mentira. Ô, Samma Gameplay, tá mentindo pra nós, Samma Gameplay, que feio. Eu tô com esse ônibus aqui, ó, o que você pode comprar é esse ônibus aqui, ó, não esse que tá aparecendo, eu não cliquei. Agora cliquei, esse ônibus aqui, ó, tá? Ou, esse aqui, ó, que é o, como é que é? Microônibus. Eu não gosto de usar microônibus, porém, eu peguei esse aqui, ó, da Dynamic Games. Fechou, rapaziada? Então, vamos pra gameplay lá, vamos pro dentro do jogo, tem vários ônibus, ó, vários, vários ônibus. São top, top, top. Continuar. E é isso, galerinha. Enquanto carrega aqui, vamos trocando aqui, ó, ideia, top, top, top. Se você quiser, gostou do jogo, você, depois, quando você olhar todo o vídeo, gostou do jogo, deixa aquele, vai nos comentários. Ô, eu buguei, ô, Samma Bugador. Vai nos comentários, aí embaixo, aí, na link da descrição, vai ter o link do jogo, você vai clicar, vai direto pra Play Store. E é muito top esse jogo, galera. O gráfico é muito show de bola. E esse jogo, galerinha, ele tem atualizações frequentes, trazendo ônibus, cidade nova, tudo, tipo, tudo que vocês possam imaginar, galera. E lembrando, galerinha, tem alguns ônibus aqui no jogo, que eles são pagos com dinheiro real. Mas como assim dinheiro real, Samma Gameplay? Sabe aquele gift card quando você compra na, na, pra, pra recarregar o jogo? Então, você compra um gift card, e aí, você pode tá comprando o jogo. Às vezes, tem jogo aqui de 3 real, que pode comprar o jogo. E aqui é o jogo, galera. Pois é, galera, tamo de noite. Tá aí o busão, ó. De noite, pena que tá de noite, né, galera. E aí, Samma Gameplay. A gente bota aqui a luz, ó. O jogo é top, top, top. Porém, eu botei o treco aqui, ó. Eita. Pera aí, galera. Pera aí, que Samma Gameplay bugou. Ah, tá. Tem que fechar. Pronto. Tamo aí com a entrega ainda pra ser concluída. Ó. Engatou a primeira, Fiote. Vai embora, mano. E esse jogo aqui é totalmente BR, galera. Tem estradas esburacadas aí, como vocês podem ver. Eu cortei algum carro, eu acho. Não. Aquela luz branca lá, galera, é o carro que tá vindo, ó. Vai passar por nós, quer ver? Olha isso, galera. Passou o carro. E esse jogo aqui é muito completo. Tem várias cidades. Tem São Paulo, tem o Rio de Janeiro, o famoso Rio. Tem o Rio, galera. É, rapaz. Tem o Rio de Janeiro. Saio nessa última atualização. Freia a bexiga. Nossa senhora. Vai bater. Samma Gameplay não sabe dirigir ônibus. Samma Gameplay é péssimo em ônibus. Temos câmera aqui, ó. Temos a câmera cinematográfica, que é essa aqui, ó. Vai passando, ó. Uhul. Ai. Papai, bota na câmera a primeira pessoa. É isso aí, galera, ó. Lembrando, esse jogo aqui, ele é grátis. É totalmente gratuito lá na Play Store, galera. Lá na Play Store, você consegue baixar ele gratuito. Lembrando, tem alguns ônibus. Lembrando, mais uma vez. E alguns ônibus são pagos com dinheiro real. Eu achei, tipo, a desenvolvedora, tipo, eu achei meio chato isso aí. Mas, porém, galera. Eles eram pra, sei lá, desenvolver, tipo, um sistema. Tipo assim. Primeiro, lança pago o... Como é que é a... O ônibus. Aí, depois de um tempo. Depois, quando lançar outro ônibus pago. Aquele ônibus que era pago antigo. Bota como forma gratuita. Mas, não. Aqui eles deixam... Pago mesmo. Só pagar pra... Sabe? Isso aí que eu acho meio chato, né, mano. Mas... O jogo é top. Eu não... Tipo assim. Ah, eu vou parar de jogar só porque tem que comprar alguns ônibus. Não é todos, tá? A grande maioria é tudo de graça. E aqui, ó. Nos três pontinhos. Eita, peraí. Aqui, ó. Nos três pontinhos, ó. Tem a polícia rodoviária. Nos três pontinhos tem ar-condicionado. E o... Tem que ligar a... Wi-Fi pros passageiros. Porque se você não ligar o Wi-Fi. Se você não ligar o ar-condicionado do jogo, galera. Os passageiros reclamam. Ai, tá muito quente. Aí tem que botar em 22 graus. Tem que ligar o Wi-Fi. Não vai ter o Wi-Fi, rapaziada. Esse jogo aqui pode jogar sem Wi-Fi. Porém, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu não tô ligado com Wi-Fi. Tá no modo voo pro celular, tá? Então, pra você dizer que não... Ah, eu vou dizer assim. Ah, só meu gameplay. Esse jogo é online. Ah, nem vou baixar. Não sei o que. Galera, esse jogo aqui não é online. É offline. Porque eu tô aí, ó. Tô offline, ó. Tô gravando agora às 19 horas. Esse vídeo que vai sair numa segunda-feira. Mas não sei qual segunda agora. Porque já tem dois vídeos já. Pronto já pra ser... Eu acho que vocês já viram o vídeo. Ou vão ver. Que eu também vou tra... Eu não acho que vocês vão ver ainda. É. Vocês vão ver um vídeo de ônibus urbano também. Para seu Android. Top, 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 galera. Vamos ligar aqui o Bruto. Aqui a gente saiu de Manaus. E vamos rumo a Cuiabá. Vamos embora. Liga a luz, Samagame Pre. Que isso, mano. E é isso aí, galerinha. Baixem o jogo, olha. Vocês aí não vão se arrepender. Pena que tá de noite, mano. 7 e 59 da noite. 8 horas da noite já. Nossa, quase bati nos carrinhos. Eita, luz alta, tiozão. Que isso. Lá vai ele. Câmera cinematográfica. Eita, Samagame Pre. Bicho burro. Agora são 2 da noite. 2 da madrugada. O Fredboon tava acionado, mano. Que isso, Samagame Pre. Tá andando com o Fredboon acionado, rapaz. Tá doido, bicho? Eu vou seguir reto, né? É. Esse jogo tem sistema de dia e noite. E chuva, galera. Tem chuva também, mano. Daqui a pouco os passejantes vão começar a reclamar. Só cuida, galera. Eu vou acelerar pra vocês verem que vão... Vai aparecer umas falinhas aqui, ó. Tipo uma nuvenzinha deles reclamando. Você tá andando muito rápido. Ai, você vai matar a gente. Faz, não vão falar. Mas eles vão começar a escrever. Tô 110. Olha lá, reclamou. Eita. Põe, galera. Virou. Que motorista... Olha lá. Aparece tudo lá, galera. Eita, poxa. Motorista acabou com a gente. Eita. Nossa, mano. Vamos ter que chamar o guincho. Eita, o My Game Prime é até burro, é? Serviço de guincho. Aí vai vir o guincho pra não se resgatar. Pronto. Mas é isso aí, galera. Esse foi o vídeo. Não vou fazer, não... É, como eu chamei o guincho, a viagem automaticamente terminou. Então, rapaziada, eu vou... Ó, tamo aqui na rodoviária. Mas é isso aí. Vamos só dormir ali, mano. Vamos dormir aqui, ó. É, quando perto tem guincho, ele automaticamente cancela a viagem. Tu volta pro... Pra... Como é que é? Pra rodoviária. Aqui, eu vou tirar uma sonequinha. Tem sistema aí também que tu andar, 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 andar e não abastecer o ônibus e ele fica sem diesel. Não, não quero dormir, não. Joguinho top aí para o seu Android, galerinha. Baixem aí, rapaziada. É muito top esse jogo. Confesso, é muito top mesmo. Então é isso, rapaziada. Eu vou encerrando a live... A live, ó. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais uma gameplay. Até a próxima segunda. E eu ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Valeu. Falou. E eu fui. Falous. E aí E aí E aí